Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. A novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Vem caminhando, as mãos vem caminhando, caminhando, caminhando. Mas o mais bonito das mãos é se nós, assim como esses grandes discípulos de Jesus, a gente vai dando as mãos às pessoas que têm as mãos ensanguentadas e vai ajudá-las nesse grande caminho da cura. Queria saudar você que está em casa, que abre sempre a porta da sua casa, do seu coração, para estar conosco nessa novena das mãos ensanguentadas. Hoje, no quinto dia, o tema de hoje é o tema da cura. Uma súplica que vamos fazer por pessoas que se encontram enfermas com doenças psicológicas. A gente chama também de psicossomáticas. Pessoas que têm dificuldade. Nós sabemos que não existem somente doenças do corpo, mas existem também doenças do espírito, doenças também psíquicas. E é para hoje, é nesse dia que nós vamos fazer. Vamos suplicar a todos os enfermos, especialmente a essas pessoas que têm essas dificuldades, doenças psicológicas, que Jesus as oriente, Jesus as cure, para que elas possam, curadas, depois de curadas, dar o testemunho do poder e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no quinto dia da cura. Ao sair de Jericó, uma grande multidão os seguiu. Dois cegos sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. A multidão, porém, os repreendia para que se calassem. Mas eles gritavam ainda mais forte, Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes, que queres que eu vos faça? Senhor, que nossos olhos se abram. Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhes os olhos com as mãos, instantaneamente recobraram a vista e puseram-se a segui-lo. Coloco-me hoje também em teu caminho para suplicar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Senhor, volve para mim o teu olhar, e vê como o meu corpo, a minha mente e a minha alma necessitam urgentemente de cura. Impõe sobre mim tuas mãos milagrosas e realiza esta cura profunda e total que tanto espero, para poder servir-te com muito mais amor e melhor. Amém. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico minha cura profunda e total. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico minha cura profunda e total. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico minha cura profunda e total. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos ensanguentadas de Jesus, Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Jesus, Mãos que as crianças abençoaram, Mãos que as crianças abençoaram, Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem, Senhor Jesus Você pode participar da novena das mãos ensanguentadas de Jesus Enviando para nós a sua carta, e-mail, telefonema Tem tanto jeito de você fazer chegar até aqui o seu pedido Que depois é colocado aqui nessa urna de oração Fica ao lado do altar Que todos os dias são rezados a Santa Missa Então agora nós vamos ler aqui os pedidos que chegam para nós Aqui o pedido de Evani de Barro Evani Alves, lá da cidade Barro, lá no Ceará Olha que vai começar a andança da TV Século XXI agora Depois Ana Maria de Farinha de Campinas, São Paulo Aqui tem também Fábio Júnior de Paulo, Cláudio A cidade de Cláudio, em Minas Gerais Aqui vem de Sebastiana Maria de Souza Na cidade de Vigia, no Pará Vê como é que a TV Século XXI vai pegando em toda parte Maria Helena, Ceilândia, no Distrito Federal, Brasília Depois nós temos aqui o pedido de Gidalva Maria Brito Casanova, na Bahia Franciele Cristina Bento A Franciele Cristina Bento vem de Alpinópolis, Minas Gerais Temos também aqui ainda Adriana Cláudia Martins, de Souza, de Campinas, São Paulo Maria Ferrari, da cidade de Santa Cruz, do Rio Pardo, de São Paulo Depois uma Benedita Machado, de Jacareí, São Paulo Raquel Aparecida Paixão, de Campinas, São Paulo Aqui nós vamos ter Maria Zilda, de Poços de Caldas, Minas Gerais São Carlos também chegando Isabel Donizete, da cidade de São Carlos E aqui Orlando Ferreira, de Tiros, cidade de Minas Gerais, no centro E assim vão chegando todos os dias mais intenções, mais pedidos Mas é claro que nós vamos rezando sempre por esse pedido que você tem no seu coração Agora vamos chamar um VT Para que a gente possa testemunhar sempre a graça de Deus Operando através da novena das mãos ensanguentadas de Jesus Meu nome é Maria E eu sou da cidade de Matão E um dia eu liguei na século XXI E tinha uma senhora dando o depoimento dela Que ela foi curada da depressão E eu também sofria muito tempo de depressão Tomava remédio E aí as palavras dela me tocou E eu comecei a fazer a novena para mim, para minha família Para o meu marido Que também tinha um vício de bebida Aí eu fiz os nove, os nove dias Quando foi um dia ele chegou e falou para mim que Ele não ia beber mais E graças a Deus E graças a novena da mão ensanguentada de Jesus Nós conseguimos juntos A cura, a libertação E hoje faz seis meses que eu parei de beber E todas as vezes que eu sinto vontade de beber Eu peço a mão ensanguentada de Jesus E aquela vontade, aquela agonia passa na hora Por isso que eu falo para as pessoas Tenha muita fé na mão ensanguentada de Jesus É muito poderosa Eles pediram e Jesus colocou suas mãos ensanguentadas O que nos chama a atenção Que essa senhora dá o testemunho Aliás, o casal dando o testemunho É que ela, uma outra pessoa Falou da novena E depois ela apresentou para uma outra pessoa E depois ela apresentou para o marido Vocês estão vendo a sequência? Como é que a graça funciona? A graça é esse movimento de ir E de vir E depois de testemunhar e vir de novo A graça operada por Jesus Pelo Espírito Santo É muito forte em nossa vida Vamos ouvir agora um testemunho também De Sapucaimirim, Minas Gerais Que é da parecida Nogueira Silva Que tem o seu nenê aqui O nenenzinho, o filho dela Que está aqui no colo E que ela mandou para nós Aqui nas mãos ensanguentadas Essa foto Olá, padre Eduardo Eu me chamo uma parecida E é com muita alegria Que escrevo para contar o meu testemunho Estava trocando de canal na televisão Quando vi uma pessoa dando um testemunho Que fez a novena E conseguiu engravidar Na mesma hora eu liguei para a TV Século XXI Pedindo a novena para mim Assim que eu recebi a novena Na mesma hora comecei a rezá-la com muita fé Eu tinha problemas em engravidar Tentei por duas vezes Sempre perto de dois meses de gestação Eu perdi o bebê Comecei a novena das mãos ensanguentadas De Jesus com muita fé Ao completar duas novenas Consegui engravidar Até o último dia da gestação Me agarrei com muita fé Fazendo a novena todos os dias Pedi a que Jesus tocasse Com suas mãos sobre mim Suplicando para que o meu bebê Viesse com saúde Graças ao bom Deus Consegui a graça tão aclamada Hoje estou com minha família Linda com o neném nos braços Eu só tenho que agradecer Por realizar esse grande sonho em minha vida Muito obrigado ao padre Eduardo A toda a equipe E hoje sou sócio E com muita alegria Aparecida Nogueira Silva Sapucaí, Minas Gerais As graças são assim Graça sobre graça De tudo quanto é lado De todos os momentos Nós achamos que precisaríamos esperar amanhã a graça A graça é agora O milagre é agora O milagre acontece na hora Por quê? Porque para Deus não tem ontem Não vai ter amanhã Para nós é que a gente colocou E fica sempre adiando Não só seguir a Jesus Aprofundar a nossa fé Fazer uma vivência profunda Mudar de vida Se converter Vamos deixar sempre para amanhã Quando amanhã for melhor Amanhã for mais santo Eu não sou digno Tanta coisa que a gente coloca Tanta dificuldade Nós mesmos colocamos as pedras No nosso caminho Começa a colocar tão cedo Essas pedras Que depois Eu vou até dizer Nós é que colocamos Num saquinho Pedras E vamos carregando Chega uma hora que não aguenta mais Estoura tudo Então por que não Entrar na dimensão Da fé Agora Deixar que Deus Opere o milagre Dele Agora Porque a fé E o milagre A fé é a chave Que abre a porta Do milagre E para isso Deus nos colocou Agora A TV Século XXI E vocês E todos nós Participando Para renovar A nossa fé Aliás Aproveitando O ano Da fé Do Papa Que abriu Essa experiência De Deus Para que nós Alcancemos Aquilo que Deus Quer dar para nós Sempre com muito Mais amor Então agora Vamos fazer A oração Que fazemos Todos os dias A oração final Jesus Coloca Tuas mãos Banditas Ensanguentadas Chagadas E abertas Sobre mim Neste momento Sinto-me Completamente Sem forças Para prosseguir Carregando As minhas cruzes Preciso Que a força E o poder De tuas mãos Que suportaram A mais profunda dor Ao serem Empregadas Na cruz Reergam-me E cure-me Agora Jesus Não peço Somente Por mim Mas também Por todos Aqueles Que mais amam Nós precisamos Desesperadamente De cura Física E espiritual Através Do toque Consolador De tuas mãos Ensanguentadas E infinitamente Poderosas Eu reconheço Apesar de toda Minha limitação E da minha Infinidade E dos meus pecados Que és Deus Unipotente E misericordioso Para agir E realizar O impossível Com fé E total Confiança Posso dizer Mãos Ensanguentadas De Jesus Mãos As feridas Lá na cruz Vem tocar em mim Vem Senhor Jesus Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos Aqueles E não deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém E agora vamos rumo Ao sexto dia da novena Sempre com a benção De Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém